Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Marina Metru e hoje eu fiz um molho de cachorro-quente. Olha que beleza de molho. Eu vou colocar um pouquinho de salsinha que eu ensinei na minha dica como que tira do cabinho. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Aproveita, faça vocês também esse molho. Ele é uma delícia. Eu fazia muito esse molho quando eu fazia aniversário dos meus filhos. E aí eu colocava no mini pão francês. Era uma delícia, era uma farra muito gostosa. Aproveita, se inscreva no meu canal, faça seus comentários e dê seu joinha para o meu canal crescer. Então vamos lá? Olá pessoal, eu estou fazendo um cachorro-quente para nós hoje aqui à noite. Eu usei 12 salsicha, pequena cebola torreio da panela de barro, com alho e um pouquinho de sal e molho shoyu. Eu vou acrescentar um tomate, um pimentão e um molho que eu fiz. Vou colocar agora o molho, que eu faço ele com tomate e tomate também, que eu amasso ele e coloco aqui no chuta e salchicha. E aí eu vou acrescentar o tomate e o pimentão. Gente, fica muito gostoso. Aí a gente passa no pão e coloca, a gente pode colocar batata palha, pode colocar maionese, fica muito gostoso. Faça vocês também esse molho de cachorro-quente, é muito gostoso e bem fácil de fazer. Então acompanha meu canal, um grande beijo a vocês, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Eu vou montar um cachorro-quente aqui para o Julio, que eu já montei o meu, está ali no prato. Não é Julio? Hum! Nós vamos comer um belo cachorro-quente. Ele é bem caseiro, picadinho, aí eu vou colocar batata palha, aí depois você coloca seu ketchup e maionese se quiser, né? Então aproveita e se inscreva no meu canal, assista meu vídeo todo. Um beijo para vocês, tchau! Até o próximo vídeo, tchau!